Eu não sei Eu não sei Tentar, nunca tentei Tentar Me sabe que já vou foi magoar Para outra vez Me lembra o passo de passo Me é diferente Que o que eu passei a sofrer Onde cresce o livro mais Onde que até ninguém pode separar Nós dois com você Viaja na mão Vivem a boca da segundo Tanto lugar pra concher Tante coisa que não pode fazer Se não tentei Tentar Se não tentei Tentar Manera que não pode saber Se não quer tentei Tentar Se não quer tentei Tentar 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 Obrigado.